Não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades a Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor